Esse vídeo é patrocinado pela NordVPN. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Internet, vocês estão de boa? Estamos de volta aqui, mas hoje é um dia especial, porque... Hoje é um dia de... Hoje é um dia de treta. Estava sentindo também, né? Crianças portuguesas e o português brasileiro. Esse é o tema de hoje, essa é a treta de hoje. E claro, tínhamos que abordar esse assunto, né? Claro, né? Porque eu sou portuguesa. Se bem que o meu título de português, a minha cidadania, já está, ó... Está tipo o presidente da república, está vendo os vídeos da Marisa e pensando... Hum, essa Marisa... Não, vai dar não. Vou dar uma canetada nessa Marisa. Mas para quem está por fora, o Diário de Notícias, que é um jornal daqui de Portugal, publicou a seguinte matéria nessa semana. Há crianças portuguesas que só falam brasileiro. Oh, meu Deus! O escândalo! O horror! Diz em grama em vez de relva. Auto carro é ônibus. Reboçado é bala. Oh, não! Riscas são listras e leite está na geladeira em vez de no frigorífico. Os educadores notam-no, sobretudo depois do confinamento, à conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros. As opiniões de pais, professores e especialistas dividem-se entre a preocupação e os que relativizam por considerarem tratar-se de uma fase, como aconteceu com as novelas. Mano, é um show de horrores essa notícia. Vamos por um contexto aqui. Ano passado, todo mundo estava em casa. Todo mundo tinha que recorrer ao quê para se entreter? A internet. E aí, muita gente começou a consumir mais conteúdo na internet, muita gente começou a ver mais YouTube. E no meio disso, tinham as crianças não supervisionadas pelos pais. Eu sempre gosto de lembrar que quando uma criança menor de idade, novinha e tal, vê o que não devia, a culpa não é do criador do conteúdo, a culpa é do pai, que deixa as crianças verem coisas que elas não deviam estar vendo, se bem que nesse caso elas deviam estar vendo essa xenofobia. E claro, as crianças mais novas de Portugal não têm tanto conteúdo daqui de Portugal, porque Portugal não tem muitos criadores de conteúdo, infelizmente. E elas começam a recorrer a criadores de conteúdo brasileiros. Que é o mais conhecido, né? A programa brasileiro, a youtuber brasileiro, a vlogzinho, a trollada, coisa tal, não sei o quê, blá blá blá. E claro que isso dá para generalizar, né? Tem muito youtuber envolvido por trás, tem muito youtuber que faz conteúdo para criança, muito brasileiro que faz conteúdo assistido por portugueses. Mas todo mundo sabe que no fim a gente está falando de um youtuber específico, né? Que é a Marisa. Claro. Isso é tudo culpa minha. É tudo culpa sua. Porque você é o pior, você é o pior dos piores, porque você não só fala com sotaque brasileiro como você é portuguesa, você é tipo a raiz de tudo. Você é o anticristo da língua portuguesa, Marisa, você tem noção disso? Caramba, você foi muito longe. Mas é verdade, você é tipo, nesse papo todo, você é a maior traidora da pátria. Eu já falei. E você é a verdadeira heroína dos brasileiros que estão nessa história toda. Certeza que vai ter gente com posteção na parede depois dessa treta. Ai, meu Deus. E claro, o pessoal está tratando isso com puta sensacionalismo. Eu quero acreditar no meu coração que isso é sensacionalismo e que são um ou dois gatos pingados que estão defendendo essa matéria. Eu quero acreditar que ainda há bom senso em Portugal. Mas você tem tipo... Era o caso de Laura. Agora com três anos, dois na altura do primeiro confinamento. Ela chegou lá muito facilmente. Primeiro foi ver o Panda e os Caricas. O Ruca. O grande Ruca filha da... E coisas do gênero. Mas há muito mais conteúdos brasileiros do que portugueses. Por questões óbvias. Porque o Brasil é do tamanho de um continente. Então... Porque tem muito mais youtuber brasileiro do que youtuber português que faz conteúdo pra criança. Ora, quando acaba o vídeo do Panda, aparece logo outro desses. Que é muito mais apelativo para os miúdos. A partir daí, é viciante para eles. Conta o Diário de Notícias, o pai Jaime Pessoa, locutor numa rádio local em Pombal. O pessoal está tratando como uma droga. Exato. Está tratando como se fosse uma droga. Como se fosse a pior coisa do mundo. Gente, quando eu era criança, eu assistia os filmes da Disney dublados em português do Brasil. E olha no que deu. E olha no que deu. Péssimo argumento. Ok. Deixa eu dar aqui um exemplo que você também conhece. A minha prima mais nova, há uns anos atrás, quando o Lucas Neto começou a ser popular. Ela começou a assistir muitos vídeos dele. E começou a consumir outros conteúdos de canais brasileiros. Inclusive de joguinhos e coisas assim. E ela começou a usar algumas expressões brasileiras. E tentar imitar o sotaque e tal. E falando que queria ser youtuber. E os meus tios vieram pra mim falando que achavam engraçado. E que era interessante como ela estava consumindo esse conteúdo. E falando com sotaque. E que queria gravar vídeos comigo. Porque eu também falava com sotaque brasileiro, não é? E tipo... Só que eles levaram uma questão tão de boa. Tão normal. E que hoje ela nem fala mais. Nem sei se assistir mais ou não. Mas tipo... Passou. Assim como qualquer outra coisa. Tem pra que esse alarme todo? Meu Deus! Parece que a criança tá viciada em crack. Parece que a criança tá chegando em casa noiada. E mijando na pia da cozinha. Pelo amor de Deus, gente. E aí eles continuam. Tipo... Antônio, da mesma idade. Começou a dar sinais de alerta já há algum tempo. Põe um sinal de alerta, gente. O menino é kleptomaníaco. Sim. O menino é serial killer. O menino é psicopata. Não. O menino vê Lucas Neto na internet. É isso. Criança absorve muito as coisas. Criança é esponja. Quando a criança vê o pessoal falando de um jeito. Com uma frequência muito grande. Ela começa a imitar. Mas não é exclusivo do sotaque brasileiro, claro. Se ela estiver num lugar que tem muito gringo tentando falar português. Ela vai começar a imitar os gringos. É assim que acontece. A vida é assim e tal. Mas... Por que diabos é tão grave uma criança falar bala em vez de rebuçada? Ei, ei... E aí o pessoal tá indignado. Qual é o problema por trás disso? Meu Deus, o que é que a gente faz? Meu Deus, parece que tem, tipo, uma doença por trás das crianças falarem com algumas expressões do Brasil. Eu juro que eu queria entender se isso fosse com um youtuber gringo, um youtuber inglês, americano, chinês. E um achar fofo. E um achar fofo. E um achar... Ah, que legal. Tá aprendendo inglês. Ah, tá falando uma palavrinha. Em vez de frigorífico, tá falando fridge. Tão lindo, meu filho, falando fridge. Em vez de rebuçado, tá falando candy. Uau. É porque é português brasileiro. Podem ter certeza que é português brasileiro. E isso a gente comprova porque eu sofro esse tipo de preconceito, esse tipo de xenofobia aqui no canal. Quando eu tô falando com o sotaque, como eu gravo os vídeos. Tem muito português falando que eu sou uma vergonha, que é ridículo. Que é uma traidora da pátria. Exatamente. Cara, por que essa... Essa... Nem sei o que. Esse ódio com... É um nacionalismo tão bizarro. É tão idiota. Mas imagina se isso fosse, tipo, realmente uma doença. João Miguel, vamos jantar. Eu fiz o caldo verde, tu gostas. Ah, já era caldo verde. Puta merda, me amarro num caldo verde, mãe. Não aguento. Não aguento. João Miguel, o que é isso? O que é isso o quê, velho? Por que é que estás a falar assim, João Miguel? Falar assim o quê, velho? João Miguel, isso não é português. Tem que ligar para o 112. Ah, estou com o meu filho. O meu filho está com o problema grave. Ah, é, é para o celular. Para o celular. Para o celular. Para o celular. João Miguel, eu não criei assim. Eu vi aqui na página deles que eles não têm comentários nessa notícia. Ah, eles desativaram. Duvido muito que ninguém tenha comentado nessa notícia. Eles desativaram os comentários. A resposta que está no topo aqui no Diário de Notícias do Pedro Vieira explica tudo. O problema de verdade é esse artigo ter sido planeado, escrito, revisado e por fim publicado sem que uma única pessoa tenha pensado. Hum, estamos a ser ridiculamente xenofóbicos. Pense no que escreveu. Nunca será um jornal de notícias. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Pedro. E Pedro é português? É exatamente isso, gente. Isso é xenofobia pura. Corretamente. E não é de hoje que isso acontece. Isso já acontece há muito tempo na comunidade portuguesa. Eu acompanho muito isso em notícias de jogos. Quando um jogo tem dublagem em português do Brasil. Ou legenda em português do Brasil e não faz em português de Portugal e tal. Sempre que você vai nos comentários. É um puta de um shitstorm. Um monte de português revoltado com comentário xenofóbico e tal. Deixa eu comentar um negócio sobre isso. Eu queria saber quantos portugueses iriam realmente jogar o jogo em português de Portugal. Porque eu acho que a cultura da dublagem em Portugal é mínima. Você não tem filme dublado. Você vai no cinema ver o filme original. Os portugueses, pelo menos na minha opinião, daquilo que eu vejo, não têm cultura de dublagem. Então, isso é só porque tem do Brasil. Exatamente. Exatamente. E claro, os brasileiros não perdoam, né? Você tem um monte de meme aqui sobre isso e tudo mais. Eu estabeleci colônias e rotas de comércio nas Américas, na África e na Ásia. E o Portugal hoje... Não tem português do Brasil. Sinceramente, eu acho que é uma questão de tempo até pararem de chamar de português do Brasil e virar brasileiro. E brasileiro de Portugal. Ei! Tá todo mundo exaltando o Lucas Neto como herói. Estamos falando parabéns, Lucas Neto, da banheira de Nutella pra reeducação cultural portuguesa. Olha, vocês que estavam revoltados com a história do ouro, devolve o meu ouro, não sei o que, ó. Tá pago. Ah, e vocês acham, ah, o Caio tá super empolgado, tá batendo palma pra brasileiro. Não. Não. Eu não vou defender os brasileiros nessa situação porque, nos comentários dessa notícia, tem muito brasileiro que tá sendo tanto ou ainda muito mais xenofóbico do que os portugueses que escreveram a matéria. Tem muito brasileiro que tá aproveitando isso pra esculhambar português, pra falar que é uma raça disso, daquilo, que são uns merda, que não sei o que, blá blá blá. O que não é verdade. E isso também é xenofobia e você tá tão errado quanto os caras da notícia. E pra ser um pouquinho mais imparcial, tem até alguns trechos dessa matéria que o pessoal que tá espalhando hate não divulga, onde algumas pessoas como a Catarina Menezes enxergam até um lado positivo nessa difusão cultural do Brasil pra Portugal e na influência que os youtubers têm na formação das crianças. Mas, por favor, eu não tô passando pano nessa matéria porque eles claramente deram menos ênfase nesses trechos de propósito. Mas se vocês querem tanto falar sobre esse tema, sobre as crianças estarem falando com sotaque brasileiro, consumindo conteúdo brasileiro, falem com, ou escrevam com um tom leve, com um tom normal. Não sei se será essa coisa sensacionalista de que as crianças estão viciadas em crack. Porque é o que parece, né? É o que parece. E essa foi a 30 da semana. Eu acho que isso devia ser um quadro. 30 da semana. Vamos esperar que não tenha treta toda semana, né? Então treta do momento acho que funciona melhor. E vocês, o que vocês têm a dizer sobre essa treta do momento? Vocês acham que é exagero dos portugueses? Você acha que tem que haver uma preservação cultural tão grande que as crianças não podem consumir um Lucas Netinho, um Felipe Netinho? Algum conteúdo infantil brasileiro? Algum Netinho? Ou vice-versa? Você ia ficar incomodado se o seu filho começasse a imitar sotaque português porque assistia um vídeo da Si, por exemplo? Diz aí nos comentários o que você acha disso tudo e tal, não sei o quê. E por favor, com finesse. Com classe, pessoal. Sem chamar o outro de arrombado. Sem chamar esse... Com finesse, pessoal. Sem generalizar. Do mesmo jeito que tem muito português arrombado, tem muito brasileiro arrombado também. Do mesmo jeito que tem muito brasileiro gente boa, tem muita portuguesa gente boa, muito português gente boa também. Então não generalize o povo inteiro só por causa de um comentário escroto desse do Diário de Notícias. E mais uma vez, senhor português, se você tá incomodado com essa situação, sim, você provavelmente tem alguma tendência xenofóbica aí. E se o seu filho tá vendo conteúdo desses, conteúdo que você acha que não é adequado pra ele, a culpa é sua. Exatamente. Tá bom? A culpa é toda sua. Porque o que começou, ele veio em primeiro lugar. E não dá uma tablet pra uma criança de 4 anos de idade. Eduque direito seus filhos. Isso é muito errado. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou, mas por favor, sejam educados, com finesse, com classe, sem chegar no amiguinho. Se você vai tretar, pelo menos considere tretar em segurança enquanto navega na internet com o nosso patrocinador de hoje, que é a NordVPN. Muito bom. A NordVPN é o melhor e maior serviço de VPN do mundo. Mas, Caio, o que é o serviço de VPN? VPN é um serviço que ajuda você a navegar com mais segurança e mais privacidade na internet. Ele pega todos os seus dados e encripta eles enquanto você navega na internet, como se fosse uma ponte. E tudo que você acessa, passa pela VPN, que codifica os seus dados e envia o sinal pro outro lado. E ninguém sabe o que você está fazendo, de onde você está pesquisando e o que você está pesquisando. O serviço é tão privado que nem a própria Nord sabe o que você faz. Hoje em dia a internet está muito mais perigosa do que antes pra você navegar. Tem pessoas muito mal intencionadas aí que sabem como roubar os seus dados, sabem como acessar a sua rede. E isso pode ser um problema, principalmente se você usa muita rede pública, como aeroporto, hotel, padaria, loja de rebuçado, loja de bala. Inclusive a gente já teve esse problema duas vezes com o Caio, né? Que você ficou sem o seu cartão de crédito e sem a sua conta da PSN. Coisas que provavelmente poderiam ter sido evitadas se na época eu tivesse usado o VPN. Porque eu estou usando a VPN desde então e nunca mais teve dores de cabeça. Então, é isso aí. Além dessas vantagens que a gente já falou, ela também serve pra você assistir aquela série que não saiu no seu país. É só escolher lá o país que você quer acessar, vai pro Netflix nele e vai assistir a sua série. Mas claro que a gente está falando isso do Lido e tem um mega desconto show. Se você clicar agora no link na descrição ou acessar nordvpn.com.br SCX ou usar o código SCX na hora de chegar lá, você ganha um mega desconto show. E aí você pode navegar em segurança, em privacidade e tretar o quanto quiser na internet. Pessoal, muito obrigado por terem visto esse vídeo. Até a semana que vem. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, deixar um joinha aqui no vídeo se você curtiu. E é isso aí, pessoal de Portugal. Esfria a cabeça, vai lá na geladeira e pega umas balinhas.